O que é o Despertar de Cthulhu? Como algumas pessoas dizem E o Sangue dos Mortais Com duas revistas completas, com histórias completas Que foram publicadas pela Red Dragon em 2000 Acho que é 2021 ainda 2020 e 2021 Que foram lançados São legais, são legais pra caramba Da editora Sérgio Bonelli E aqui a gente vai ver o Sangue dos Mortais Acho que eu começo com ele Porque ele foi publicado dentro de uma revista Que a gente já conhece Que é a Lei Story No caso, a edição número 58 de julho de 2017 E a Lei Story Várias editoras estão publicando Até a Panini já pegou coisa Da Sérgio Bonelli Da Lei Story pra publicar E aqui a gente tem mais uma história completa Nessa liberdade Que os autores têm de trabalhar uma história Que eles queiram fazer Quase como Uma graphic novel A cada edição comum Eu gosto de pensar assim Eu gosto da maioria das leis de historias Não lembro de nenhuma leis de historias Que eu até achado ruim Talvez uma ou outra Não tenha atingido O todo o seu potencial Porque tem 116 páginas só Mas todas elas trazem propostas Bem interessantes e diferentes Do que a gente está acostumado O Sangue dos Mortais É do Giancarlo Marzano Com o Tomaso Bianchi E eles fazem uma adaptação Da grande lenda Uma das maiores lendas Que a gente tem no ocidente Que é a Guerra de Troia Guerra de Troia Que foi entre os gregos E os troianos Aqui Ela mistura entre Uma guerra que pode ter realmente acontecido No período helênico Aqui entre 12 e 8 Antes de Cristo E várias lendas Misturando deuses A grande narrativa Da Guerra de Troia Ela acontece Pelas palavras do Homero Que também fez A Ilíada E a Odisseia E a Ilíada Então a gente tem essa Narrativa Que foi sendo Que faz parte Da cultura ocidental Por assim dizer É uma das principais narrativas De guerra Que a gente tem Uma das primeiras narrativas De guerra Que a gente tem No nosso Na nossa cultura Então Ela foi Refeita Reutilizada Essa mesma história Já foi revisitada Várias e várias vezes Nos últimos Nos dois mil anos Um dos momentos mais icônicos É o cavalo de Troia Que os gregos Depois que admitem a derrota Entregam para os troianos E na verdade Ele tinha Spoiler Vários guerreiros Que durante a noite Eles saem Da barriga do cavalo De madeira Um cavalo enorme E atacam Troia E destroem completamente Então Troia por muito tempo Também não sabia Se existia Se não existia Se essa guerra Era só Coisas da cabeça De Homero Ou não E que no fim Ela A gente tem Registros arqueológicos De várias Troias Na verdade Que fica Na região Lá Mais para Para o Oriente Médio E aqui a gente tem Mais uma dessas narrativas E que inicialmente Eu até achei Essa é mais uma narrativa De guerra Pode dar um viés Ou outro Mas sempre pensando Nos grandes deuses Nos grandes heróis Lá tem o Ajax Tem o Odisseu Tem várias Várias personalidades Que Entre príncipes E grandes aristocratas Mas Não é isso que a gente tem aqui A gente vai ver a guerra Pelo olhar De De duas pessoas Principalmente De dois Dois núcleos Um dos gregos Outro dos troianos Que são Aquele Bucha de canhão A massa de manobra Aquele pessoal Que está sobrevivendo Apesar de todas As dificuldades De um lado A gente tem O Isandro e Inésio São dois irmãos Aqui no final É mais fácil de ver São dois irmãos Que foram para a guerra Um buscando a glória E o outro indo Porque Bem Um para proteger o irmão E depois Ele tem Ele já tinha idade Tinha que participar da guerra Com o passar do tempo A gente vai ver Uma transformação Em cada um deles Né A transformação Vinda da carnificina Que eles estão Sendo obrigados A participar A guerra vai durar Cerca de dez anos Um pouco mais E bem A gente só vai acompanhar Essa Degradação Cada vez maior De qualquer ano De guerra Ninguém imaginava Que a guerra Ia durar tanto É aquela história Que uma guerra A gente sabe Quando começa Mas a gente nunca Sabe quando termina E aí bem É isso A gente vai acompanhar Ao longo de dez anos A vida dessas duas pessoas Sendo mudada Sendo mutilada Sendo destruída Tanto entre os gregos No cerco Quanto entre os troianos Que estão dentro da cidade Tentando se proteger E aí você tem Todas as relações humanas Se degradando A violência O crime Aumentando A exploração Aumentando de ambos os lados Enfim Achei muito legal Eu estava esperando Uma coisa mais simples Mais uma história de ação Mas na verdade É um drama Um drama Dos bastidores da guerra Esse foi o sangue dos mortais Que vale bastante a pena Indo de um ponto Completamente oposto No ponto de vista narrativo A gente tem Despertar de Cthulhu Essa revista Ela foi publicada Numa revista diferente Que acho que não veio Aqui para o Brasil ainda Ela é um derivado Do Martin Mister Que tem lá na Itália Que chama História da Outrove Essa história da Outrove Na verdade Vai acompanhar Aqueles São histórias fechadas De uma narrativa Mais fantástica Sci-fi Mas que vai Seguir aquele grupo De É o É o do lugar nenhum Que tem Não o lugar nenhum Da cabeça flutuante Dos guardiões da galáxia Mas aquele grupo Do governo Dos Estados Unidos Super secreto Que estuda Questões paranormais Que o Martin Mister Que o Martin Mister Vez ou outra Tem relação O Mister No Já teve relação O Nathan Never Já teve relação Mas ele é principalmente Do Martin Mister Então tem uma revista Que é lançada Não sei se ela foi cancelada Já ou não Mas que chama História da Outrove Que foi publicada Todos os super caos Todos os problemas Do Lovecraft E da sua Do seu racismo Xenofobia E tal Mas apesar disso A narrativa Que foi criada O substrato Do horror cósmico Que ele acaba Trazendo Ele é Gosto muito Dessa ideia Da humanidade Ser Um grande nada Com deuses Somos formigas Somos vermes Que São sobrevivendo A gente vive num planeta E faz toda a nossa sociedade Mas ela não vale nada Perante As grandes Esses grandes deuses antigos Quando eles voltaram Já era Mas tem vários tipos de narrativa Que a gente pode ver Tanto Uma parte de horror Onde a gente não sabe Onde é o horror do desconhecido A gente pode ver cultistas Tentando trazer essas criaturas E a gente pode ir para o humor também Que é o que a gente acompanha Nisso aqui Essa história se passa No início do século XIX Vai acompanhar um escritor Que começa a fazer sucesso Por causa de um texto Que ele está fazendo Um livro Aquela narrativa Fragmentada Que era lançada Em vários Em folhetins E depois era publicada Em livros Se fizesse muito sucesso E ele faz uma história Sobre três homens E um cachorro Num barco Passeando pelo Tânisa Justamente a partir dessa narrativa Que a história começa E aí esses três homens Essa história é baseada Em algumas memórias Que o próprio autor tem E esses três homens Passam por uma neblina estranha E de repente vão aparecer Numa cidade Numa cidade bizarra Colossal Ciclópica Pelas palavras do próprio Lovecraft Que tem inclusive criaturas Abissais Estranhas Esses três homens Acabam saindo e tal E aí o editor Ele fala Mas que história bizarra Ela mistura horror com comédia Não vai funcionar Então joga fora Essa história E eu quero uma história De humor De três homens E um cachorro num barco Que é o que você está fazendo E está fazendo sucesso Bem, o autor volta Vai lá escrever A sua narrativa E ele é atacado À noite Por uma criatura Essa criatura Cheia de tentáculos Ele é salvo Por uma pessoa E aí vai se revelando O lugar nenhum Essas outras Sociedades secretas Essas outras agências secretas Tanto da Inglaterra Se passa no Reino Unido Quanto dos Estados Unidos Que investiga Essas questões sobrenaturais Até ver o que é Esse universo Do fantástico Dessas criaturas ancestrais Acompanhando Um investigador E os três homens E só não tem o cachorro Porque o cachorro Realmente foi criado Só para a narrativa Ficcional Dentro dessa narrativa Que talvez não seja ficcional Vai saber Bem É uma viagem bem legal Porque aí os personagens Eles vão se deparando Com vários elementos Que vão ser São várias referências Na verdade Que o Recanho E o Esforço Atrazem De toda a narrativa Criada pelo Lovecraft A gente tem Menções do Cthulhu Do Nirlatotep A gente tem menções Da cidade De Rilé A gente fala sobre A cor que caiu do espaço Indescritível Mas ao mesmo tempo Destrutiva Tem cultistas Tem de tudo Tudo que a gente encontra Nas Nos De 1920 A 1936 Acho que foi Esse período Que ele escreve Principalmente Antes do suicídio E tal Mas enfim Em 15 anos Um pouco mais De histórias Que o Lovecraft Cria Sobre esse Cenário Ele está de certa forma Inserido aqui Mas num humor Completamente estranho Porque a gente vai acompanhar Esses três amigos Que Eles se deparam Com o fantástico E bizarro Não de uma forma A trazer loucura Mas Trazendo neles Uma certa ironia É um texto sarcástico É um texto irônico E eu achei Uma abordagem divertida Inclusive Enquanto eu tenho que mostrar Tem um momento Que aparece O Cthulhu Aqui Mas não Naquela versão Majestosa Que a gente tem Aqui na capa Mas Um Cthulhu Vestido fraco Vestido fraco Vivendo no mundo Dos sonhos Ou Modificando os sonhos A partir da sua própria vivência É Extremamente Bizarro E ele é todo educado Ele é um nobre No melhor No maior Estilo nobre inglês Que a gente pode Que a gente pode chamar Olha só Ele vestido Vestindo a Cthulhu Esse fraco Alguma coisa assim Enfim Despertar de Cthulhu E o sangue dos mortais Vocês leram essas histórias? Não leram? Tiveram interesse ou não? Bem Comprei pela Amazon Que estava em promoção E aí ele vem Depois eu fui ver que ele vem Impresso pela um livro E eu estava querendo bastante Ler essas duas Essas duas histórias Esperei uma promoção Então Compre pelo link da Amazon Que me ajuda bastante A sempre trazer coisas diferentes Comentem se vocês já leram Não leram Mas também acho necessário Levantar alguns pontos Que as edições Elas têm alguns problemas Existe um As próximas edições Precisa ter uma revisão Um pouco melhor Troca de palavra Na verdade Falta de letras Ou letras A mais que tem no texto E uma coisa que eu não gosto muito Por exemplo Esses textos introdutórios Obviamente eu gosto Eu sempre falo Muito bem deles Mas existe um contraste ruim De sim As letras pretas No cinza Com uma imagem Preto no fundo Não sei Poderia se pensar Uma forma um pouco melhor De trazer legibilidade Para esses textos São alguns pontos específicos Só aqui Na frente Essa outra Do Diomaria Do Giancarlo Da Diomaria Contro Que você consegue ler Mas perde um pouco De legibilidade A revista em si Ela está Eu acho que ela está Bem impressa Acho que vale Não tem nenhum problema Mas é Só isso Ambas as histórias Têm essa questão De design Que eu não gosto muito Do cinza E do preto Brigando Na questão do contraste E a necessidade De uma revisão Um pouco melhor Dessa Revisão ortográfica Enfim é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Preço Guarda Onde falo sobre filmes e séries Tem também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal E tem o Fortaleza Quântica O podcast onde eu E amigos meus A gente fala sobre filmes Séries e quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então procure Spotify Qualquer outro agregador de áudio São episódios atemporais Essas Esse vídeo Eu quis fazer principalmente Pela Por esse ânimo De ver que a editora Red Dragon Ela faz esse anúncio De retorno E eu quero muito Desejo muito Que ela retorne Com todas as suas Edições Especiais Que ela tinha prometido Que ela ainda Pensa em trazer E que ela nem tinha Comentado E as outras Séries que tinham começado Como o Lucas Como o Lilith Como o Shanghai Devil O próprio Mr. No Ela tem bastante potencial Para se reinventar Agora Pós pandemia Pós retorno Do Alex Enfim É muito bom Saber que o Alex Está melhorando Melhorou Passou por vários problemas Mas já está melhor E que a editora Agora vai retornar Em finalzinho 2023 Pelo que o texto Pelo texto Que eles tinham publicado E especialmente 2024 Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos